Gente, vamos mudar de assunto. A recente aprovação da reforma tributária está gerando uma preocupação imensa para o mercado imobiliário. Isso porque as novas medidas que incluem tanto o aumento de alíquotas, a introdução do imposto sobre o valor adicionado, o IVA, com alíquota padrão estimada em 26,5%, prometem mudanças substanciais para empresários e consumidores do setor imobiliário. Para falar sobre esse assunto, porque tem uma preocupação imensa aí das taxas subirem bastante, chegarem a patamares preocupantes. A gente vai conversar agora com o contador Santino Soares sobre isso. Esse patamar pode chegar a quanto? Qual é o temor principal? De fato, é muito preocupante porque esse patamar pode chegar até 22% nos imóveis que têm valores superiores a 2 milhões de reais. Então, é muito considerável quando você adquire um imóvel desse valor você pagar apenas de tributos 22%. Agora, você está falando de uma situação no momento em que o governo fez a reforma para corrigir distorções com a perspectiva de que ela diminuiria a carga tributária, mas esse setor não conseguiu escapar. Vamos lá. O grande objetivo da reforma tributária nunca foi diminuir a carga tributária do país, e sim organizar o sistema tributário do país. Nós estamos em um país que nós temos o pior sistema tributário do mundo. Por quê? Porque nós temos muitas normas e essas normas, muitas vezes, ele atinge os mesmos fatos, que é o problema que nós estamos tendo com os imóveis agora. Então, vem uma reforma tributária com o objetivo de vamos unificar esses tributos para simplificar. Então, essa primeira fase da reforma tributária, ela vem falar exclusivamente sobre a tributação sobre o consumo, que é aquele tributo que a gente paga quando nós consumimos. Há exemplo do ICMS, aquele tributo estadual, há exemplo do ISS, o tributo municipal. E quando eu tenho uma proposta de reforma tributária que unifico todas as legislações estaduais, porque cada estado tem competência de legislar sobre o ICMS, de criar sua norma sobre o ICMS, e todos os municípios do país em única norma, isso já traz uma simplificação extremamente considerável. Só que nós estamos partindo agora para uma tributação única e não cumulativa. O que é não cumulatividade, eu acredito que pouquíssimas pessoas conhecem esse termo, que é um termo constitucional que garante que o tributo da operação anterior, ele seja compensado na operação subsequente. Então, nós estamos passando agora para um regime de tributação não cumulativa e esse segmento de imóveis, por exemplo, um loteamento, nós não temos operações antecedentes. A mão de obra não pode ser utilizada como crédito de operação antecedentes. Por isso que nós vamos ter um regime específico para essas atividades imobiliárias e que vai sim, de fato, aumentar a tributação sobre essas operações. O setor ainda debate sobre isso em relação à reforma? Nós tivemos agora um passo agora pelo Senado, porque a reforma tributária, ela foi regulamentada em dezembro de 2023 e agora ela está passando pela fase de regulamentação. Então, o que tinha sido sugerido pelo governo? Uma redução de alíquota, a alíquota básica que hoje está em 26,5%, uma redução de 20%. Mas aí o segmento conseguiu algo melhor, que foi uma redução da alíquota de 60% nas operações de locação e de 40% na venda de imóveis. Então, já reduziu os imóveis mais baratos, como Minha Casa Minha Vida, que representa a segunda associação de imóveis. Cerca de 15% das vendas, ele de fato vai ter uma redução, mas nos restantes ele vai aumentar muito. É arriscado dizer que com essa modificação a gente possa afetar esse momento progressivo de aumento das vendas que o setor imobiliário vive, por exemplo, em Alagoas? É arriscado sim, por quê? Porque eu vou ter um maior aumento no custo desses imóveis. E esse valor tem que ser repassado, infelizmente tem que ser repassado ou para o consumidor ou para a empresa. Alguém vai ter que arcar com esse custo. E aí, a partir do momento que eu deixo essa venda menos interessante por conta da tributação, e uma tributação que tem de ser muito mais eficiente, sem sonegação, por quê? Porque trata-se de uma não-cumulatividade, você sempre vai estar prestando atenção na operação anterior para garantir todos os seus créditos. Então, de fato, é necessário que tenha muita atenção para que essas vendas não sejam diminuídas. Em relação ao preço de imóveis, de bens imóveis, valorização de bens imóveis, há um impacto também? Há um impacto sim, por quê? Porque tende-se uma venda menor de imóveis. Então, quando as pessoas procuram menos em decorrência do valor desses imóveis, tende-se a sobrar imóvel no mercado e essa oferta de imóvel vai ser maior e o preço, consequentemente, diminuir. É interessante, né, Thaís? O que o setor tem feito, discutindo com os especialistas, para buscar alternativas? É aproveitar esse ano, ainda com grandes feirões, antes da efetividade da reforma? É, o que o setor tem feito é procurar os especialistas e mostrar que, de fato, está tendo esse aumento. O grande objetivo da reforma tributária era a simplificação da norma tributária do país, uma norma tributária única. E aí nós já estamos vendo os mesmos erros acontecendo de acordo com as regras tributárias que nós temos hoje. Nós estamos apenas falando sobre tributação, sobre consumo, e já temos uma regra específica para um segmento. Então, a partir do momento que eu tenho uma regra única e eu vou criando essas regras paralelas, eu abro espaço para que a judicialização, que os questionamentos sobre a regra, eles voltem a acontecer. Então, o segmento tem se unido, o segmento tem informado e mostrado qual o impacto que isso vai ter na população e que, de fato, vai ocorrer um aumento, em alguns casos, extremamente expressivo, superiores a 100% da carga tributária sobre os imóveis. Vamos lá, vamos trazer para a prática. Sou uma compradora, estou buscando ali comprar um imóvel, realizar o meu sonho da casa própria. Qual é o impacto que eu vou sofrer em relação à concessão de crédito imobiliário? Olha, o crédito imobiliário, ele não foi afetado. Não entra nessa conta. Não entra nessa regra. O que está sendo proposto, o que está sendo colocado é a tributação sobre os imóveis. Nós temos uma regra de tributação nova que, provavelmente, acredita-se que vai passar a valer a partir do próximo ano e que ela vai até 2033, porque nós temos esse período de transição da reforma tributária. Para quê? Para que as pessoas, inclusive as pessoas jurídicas, elas possam se adaptar e, durante esse período, nós teremos duas regras tributárias. Então, não adianta a gente sair correndo agora porque a regra vai mudar. A coisa tem que ser feita com cautela e colocada na ponta do lápis para que nós saibamos com a nossa capacidade de pagamento. Outro ponto interessante que nós temos agora, nesse momento, foi divulgado na semana passada, publicado dentro daquelas regras que apresentaram a reoneração da folha de pagamento, a possibilidade de atualização dos imóveis, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. São aqueles imóveis que você tem na sua declaração do imposto de renda, que ele está com o valor defasado lá, aquele valor de aquisição de 10, 15, 20 anos atrás e você não pode atualizar no imposto de renda. Então, as pessoas devem estar atentos também a essa regra. Por quê? Porque o custo de aquisição desse imóvel, que são esses imóveis que devem ser atualizados agora até o final de dezembro, que já começou, começou agora no dia 24 de setembro, porque essa vai ser a base de cálculo para eu abater o custo na venda do imóvel. Como é que isso deve ser feito? De forma como a própria empresa que, no caso, financiou, por exemplo, a Caixa, se for um imóvel financiado? Olha, esses imóveis, essa norma foi publicada no mês passado, em setembro, e já foi publicado, já está em vigor a declaração que você faz a atualização do valor deste imóvel. Então, eu sou uma pessoa física. Tem um imóvel que foi adquirido por 200 mil reais há cinco anos atrás. E o valor de mercado desse imóvel hoje é de 300 mil reais. Eu vou pagar a diferença no imposto de renda alíquota de 4% da diferença de aquisição desse imóvel, que foi 200 mil reais, mais o valor de mercado e recolho de forma definitiva. O que é que nós temos que dizer? Presta atenção. A legislação fala de forma definitiva. Mas, se eu vender esse imóvel dentro de 15 anos, eu tenho um resíduo do imposto de renda a pagar desse imóvel. Por que é interessante isso? O que é que nós temos que avaliar? Qual é o objetivo desse meu imóvel? Se esse meu imóvel é um imóvel que eu comprei para passar o resto da minha vida, eu posso não ter interesse em atualizar o valor desse imóvel, porque ele não vai ser vendido. Mas, se ele é um imóvel que eu tenho a intenção de vender dentro de cinco anos, o que eu deveria pagar hoje de ganho de capital, o que eu vou pagar no momento dessa venda, e se esse valor, de fato, vale a pena quando eu for adquirir outro imóvel. Por quê? Porque eu tenho várias situações de isenções no ganho de capital para imóvel também. Hora de conversar com os consultores, com os especialistas, ver a questão dos números, o Thaís. É muito detalhe, principalmente de tributos que a gente precisa, e as pessoas comuns realmente que não são da área não têm o conhecimento. Então, se você está nesse embrólio, eu dizia assim, de venda de imóvel, de atualização de preço de mercado, é importante consultar sempre o seu contador, um especialista de mercado, para que possa realmente fazer a operação mais assertiva possível. Agradecer ao contador Santino Soares pela presença e pelas explicações mais didáticas possível, apesar do tema realmente gerar muita dúvida por se tratar de alíquota, de imposto, de reforma tributária, o que realmente sempre é muito burocrático. Obrigada pela presença, até uma próxima. Foi um prazer. Valeu, Santino. E a gente continua falando de imposto.